E hoje eu tô gravando um vídeo aqui no meu canal e eu vou mostrar a novidade que eu comprei isso pra você Já vai deixando o seu like e já vai se inscrevendo no canal que isso vai me ajudar a crescer Combinado? Tá combinado? Espero que sim Vamos conversar o vídeo Ó, se vocês perceberam, eu tô em cima daquela árvore que fica do lado da escola Aqui, ó, a escola aqui E eu vou fazer um desafio De chão é lava E pra fazer esse desafio, não vale usar a armadura Olha o que eu comprei novo aqui Eu vou até colocar um negócio aqui Olha, surpresa Esse ficou o primeiro Olha só o que é Isso, eu usei 50 gemas Eu do futuro pra dizer que eu tirei esse print Quando eu tava com 157 gemas Mas quando eu tava, hoje, eu tava, não conheço a quantidade de gemas, eu tava com mais Eu tava com 167 e eu gostei de 50 gemas só pra comprar isso E o desafio é pular em todas as coisas Primeiro eu vou começar com... Aqui, né Eu vou começar com o hotel ali Com aquele negócio lá da praia Vamos lá, será que dá tempo? Deu certo Agora eu vou... Deixa eu ver Não pode pisar no chão Porque o chão é lava, gente O chão é lava no hotel Quase Olha, tem até uma pessoa aqui Vai no gem Não Deu errado Deu errado E agora, gente Deu tudo errado Eu vou ter que voltar Pra lá pra cima Eu só tava treinando Não valeu, não valeu Ah, eu não posso pular e usar Eu não posso pular e usar Ah, tá Eu ainda Eu comprei isso agora E fui gravar o vídeo Eu não sei usar direitinho Não sei jogar direitinho Deixa eu tentar parar aqui Consegui subir de novo Agora vai valer o desafio Agora vai valer o desafio Agora o desafio vai valer E eu vou baixar os efeitos sonoros Porque tá fazendo muito barulho Não, é aqui nos pets É na configuração Então, né Eu esqueci de desligar os efeitos sonoros Espera aí que eu desligo Efeitos sonoros E vou desligar Deixa num, né Agora eu vou ter que fazer tudo de novo Pra lá Tudo de novo Vai, 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 vai Vou, vou, vou Vocês repararam que eu tô com uma skin diferente? Eu achei aquela skin, aquela camisa muito estranha E aquela calça não combina com nenhuma outra camisa Sem ser aquela lá Então eu tive que Fazer uma skin de... Gente Eu vou ter que subir lá de novo Eu tô muito ruim Não tá falando O que eu fiz? Agora eu vou ter que tentar de novo Eu vou ter que tentar de novo E o pior É que eu tenho que pular em todas as estruturas Sem ser o chão Voa Voa Gente, eu acho que não dá Se não der Não vai valer não, tá Se não der pra pular de lá pra cá Não vai valer não Só pra ver mesmo Vou usar a armadura pra subir ali Porque se não der Ó Gente Se não der Esse vídeo não vai pular E se você estiver assistindo esse vídeo É porque dá Eu do futuro pra dizer Você tá assistindo esse vídeo Então eu vou pular Eu vou ser essa armadura Eu tô vestido com ela agora Mas eu vou tirar ela Mal tifo de novo Ó Que lindo Ó Dá pra vim dar Então Vai ser assim mesmo E agora eu tenho que ir lá na escola Vá Vô, 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 vô Babaleta, bruta, frá Vô, 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 vô Cheguei, consegui Ah, agora deixa eu ver a estrutura perto Não tem Não tem Não tem Que tal coisa ali Acho que não Essa bandeira Acho que cai Oh Logo do PK-XD Vou pra lá Deu certo Fazendo parkour Logo do PK-XD Ih, será que deu pra ir pro robôzão? Vamo lá Agua, vô, vô, vô Agua, vô, vô Agua, vô, vô Não E... Não, pera Eu tô em cima da estruturinha Eu não tô no anagrama Então conta Conta como se... É sendo robôzão Mas eu tenho que subir em cima dele Então eu consegui Eu não tô no... Subi, subi, subi Sobe, 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 sobe Dois vídeos de PK-XD Já tô fazendo Eu voltei Tá meio parado Mas eu voltei Olha, agora eu vou pra... Eu tenho que ir pra outra ilha E como eu vou pra outra ilha? Ah não, ainda falta O pet shop dessa ilha Eu acho que eu vou ter que... Pelas estruturas que não Ficar meio sem graça o vídeo Deixa eu ver o que eu vou fazer Que tal eu ir pelas árvores? Eu vou ir pelas árvores Ah, vou, 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 vou Não para de voar, não para de voar, não para de voar, não para de voar, não para de voar Eu posso voltar Marquei checkpoints Eu acho que eu vou pular já daqui Da asa do robôzão Não, assim não, assim não funciona não Lembrei, eu tenho memória boa Boa Agora, acho que agora dá certo Onde eu caí, gente, eu marco checkpoints Eu não acredito, eu vou ter que voltar lá no robôzão de novo Vou voltar, voltar, voltar Eu vou tentar de novo Se não der certo Esse vídeo, ó, eu tô pensando em fazer esse vídeo com alguma pessoa Eu queria fazer esse vídeo com alguma pessoa Mas não tem ninguém para fazer Quando eu conseguir alguém para fazer esse desafio Mas essa pessoa também tem que comprar o pacote, né Que vem com isso Eu vou pra Eu tenho que ir lá pra Esse negócio Essa árvore Vou ficar mais perto do pet shop ainda Vai Um, dois Três, já Voa, 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 voa Não deu certo Mas pelo menos Eita, era pro treino pra aquela árvore Eu marquei checkpoints nessa árvore Eu vou pra até lá agora Vai Se vocês quiserem, eu faço um vídeo Que não vale cair no chão E só vai ter três vidas Se vocês quiserem Mas por enquanto eu tô fazendo aqui, né Aí eu treino Deixa eu ver onde eu vou Será que dá pra ir pro lado no chalão 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 de chaleja Vamos lá Acho que dá Dá, dá de boa Dá de boa Ainda sobra Agora eu vou lá Pro coisa É um negócio de carro Que vende carro Que vende as coisas Ih, não vai dar Ah, mas aqui Não, lá A esteira Dá pra subir pela esteira Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Agora eu vou lá Na pizzeria Pizzeria, ó Voa Será que dá? Dá de boa Agora eu vou aqui no juice Não preciso nem usar Aí agora eu vou ali No negócio de sorvete Que é todas as estruturas Não é só as estruturas principais Ih, eu vou subir aqui de novo Pra tentar ir naquela ilha E vou pegar bem Coisa e Voa Será que dá? Eu acho que não vai dar não Olha Gente Eu acho que deu Porque essa beiradinha Beiradinha aqui Ela não é grama Isso significa que ela não é lava Então pode E agora eu tenho que voltar pra alguma árvore Pra poder subir daqui Aí eu vou aqui no cinzinho Isso aqui é cinza Deixa eu ver se tem alguma Aqui tem uma aqui Agora eu tenho que ir Naquela casa da Hello Kitty Eu vou pra cá Pra poder ir lá na casa da Hello Kitty E nesse vídeo ainda Eu vou abrir o Pet Pot Pet Pot Acho que é assim que chama Cheguei aqui na casa da Hello Kitty E tem mais coisas? Tem Tem um portal Uma aqui Aqui vale, tá? Que aqui É uma estrutura Aqui não é lava Onde eu tô Voar Não, não, não Subi, subi, subi É subir no portal Eu entrei no portal Oxi Não era pra ter entrado não Agora eu vou ter que ir lá Na Ilha das Casas Vai tá valendo Então, gente Vai tá valendo Isso vai tá valendo Como assim Eu vou Eu posso Eu tenho o direito de voltar lá Eu tenho o direito de voltar lá Porque eu marquei a gente Lá no portal Ih Eu vou Volto lá Ih Gente Eu quero Fundir três pets Porque eu nunca Fundi três pets Só A minha Raposinha Que eu consigo subir nela E o meu Esqueci o nome Ela é um alce Parece Como é que eu vou lá pra Pra lá Pra torre lá Eu acho que aqui Não é um bom lugar não Eu acho que aqui Não chega não E se eu for por aqui Se eu for por aqui Se eu for por aqui Pensa comigo Não tem esse negócio Que joga a gente Eu acho que Eu acho que se a gente Viver Aqui Eu vou tentar de novo Será que dá Eu vou colocar sempre Pra frente Pra ver que dá Ainda bem que eu não tô com Armadura de velocidade Senão ia cair muito rápido Vai Ai Não funcionou E se eu tentar com esse aqui Que é mais perto Agora eu acho que dá Agora eu acho que dá Vai, vai, vai Vai, vai Dessa vez Dessa vez eu acho que deu Achei Achei Consegui Terminei o desafio E como eu prometi Pra vocês Eu vou abrir o pet pot Primeiro eu vou aqui Entrar dentro do pet shop Pra dar comida Pro meu pet Depois eu vou pra casa Abrir o pet pot Lá em casa Pra ser mais legal Por que eu não coloquei Por que eu não dei a comida Lá de casa Não sei Porque aqui é de graça Mas lá tem Era pra mim Ter colocado lá Aqui Eu quero comprar outro Eu vou aproveitar E quanto tempo Porque Ixi É outro É porque eu tenho que Gente Eu tenho que fazer uma coisa Agora sim Será que isso aqui É um fomeu? Vou colocar oi 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 Colocar tudo bem Eu vou colocar Estou gravando Estou gravando Estou gravando Estou gravando Estou gravando Falei pra ela que eu estou gravando Qual vai ser a reação Qual vai ser a reação dela Cadê ela? Agora eu vou Cuidar meu pet Aqui Vou assistir os anúncios Aí eu volto com vocês Eu aqui na edição Super boladona Pra Fazer né Eu vou abrir o pet pot Como eu falei pra vocês Tomara que venha dragão Ver o que Eu nem vi Vou incubar outro Ver o tigre Galera O pet pot Veio um tigre Mas pelo menos Eu já tinha um tigre O tiger Eu vou até contar O nome dele Vai ser tigre não Vai ser Vai ser É Vai ser Trizes Sei porquê Vai ser Trizes Ah estou aqui com trizes E agora Eu vou Eu encoberi outro pet pot E vai ver Dessa vez eu tenho sorte né Então foi isso gente Tchau Gente Eu acabei de descobrir Que não dá pra abrir o pet pot Mas quando ele estiver pronto pra abrir Que no caso duas horas Dá pra mim juntar com esse vídeo Fazer uma edição super boladona E a Foi isso ó Eu do futuro pra dizer Que a edição boladona Veio antes dessa parte Abrindo esse vídeo né E já que não deu certo Essas coisas Eu vou Eu vou colocar aqui Meu balão E vou Eu vou falar Crazy Crazy Vamos fazer Crazy Cadê ele Vamos para Crazy 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 Vamos para Crazy Vamos Você que ele viu Eu tirei aqui O negócio Pra ver se ele consegue ler Vamos para Crazy Vamos para Crazy Você vai para Crazy Comigo Não vai Então eu vou sozinho Acho que tá lagando Ui Ui Tá lagando Eu acho que vai Dar ruim na Crazy De cima É atualização de valentário Desde E já 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 vai Vai fazer Gente ó Esse vídeo aqui Vai ser lançado amanhã No caso Quinta E aí Quinta Vai ter já outro vídeo do PK-CD. Muito bom. Eu vou colocar a armadura, porque agora eu não quero perder. Vou colocar essa armadura aqui. Vou beber um negocinho desse. Eu quero ganhar. Vai, 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 vai. E já tem uma estratégia. Eu não posso ir com o item na mão? Ah, eu não posso, então eu não vou. Não acredito. Eu quero fazer alguma coisa com esse item. Até que cai mais lento. Dá pra até fazer um esconde-esconde no robôzão. Vou voar. Gente! Que lugar legal! Vamos fazer algum desafio. Eu vou lá fora. Eu acho que lá fora tem como... Eu quero... Eu já... Gente! Eu terminei... Que eu vou entrar aqui. Eu terminei isso ontem. Esse aqui. Eu terminei isso ontem. Eu terminei esse ontem. E terminei esse ontem. E ainda nem... Voltou pra mim jogar. E eu ainda consegui terminar o... O... Passe ontem. E eu também atualizei a minha casa. Algumas coisas na minha casa. Que eu mostrei pra vocês em um vídeo. Eu vou fazer esse desafio aqui. E depois eu vou pra minha casa dar comida pro meu pet. Já! Ah, eu não posso usar. Hum, que bom. Agora eu não posso usar. Que bom. Que novidade ótima. Amei. Não sei que... Nada... Nem a... Nem na pizzaria. Se eu não conseguir... Eu quero fazer alguma coisa que esse negócio... Eu posso até entrar em experiências. Acho que esse vídeo vai ficar longo. Não tem senhora fazer vídeo longo. Mas o vídeo vai ficando interessante. Aí eu vou querer sempre mostrar mais. E acontecem umas coisas muito doidas no PK-XD e eu não tô gravando. Eu tenho que conseguir gravar as coisas doidas no PK-XD que acontecem. E vou fazer vídeo também mostrando o tipo o que acontece. Os spoilers do PK-XD, os meus palpites, o que eu acho que pode acontecer. Vai, 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 vai. É, tudo... O PK-XD é um jogo muito bom. Sabe que na pizzaria dá? Então, ó, perdeu o poder. Coisa! Eu acabei de fazer um bug. Agora eu vou colocar uma roupa normal e vou segurar o item na minha mão. E vou tentar ir na... Não dá também. Então, eu vou entrar em alguma experiência. Experiência. Aqui na experiência não comprei. Olha, eu vou fazer essa missão. Comprei 80 desafios diários. Vou cumprir agora. É, 33 foto jogador na torre. Onde de skate? Eu não dou skate. Jogue... Joga no roubo gigante. Que roubo gigante? Que roubo gigante? Não sei. Conte os pets corretamente. Comer três pizzas. Fazer esse. Comer três pizzas. Um, dois... Como é que é comer? Come, come, come. Come. Come, come, come. Fazer a missão. Na vida real, como quatro pets. É, eu tô na faixa etária que nunca quis dizer. Vai, vai. Eu consegui cumprir. Acho que se eu sair daqui vai aparecer como cumprido. É, funcionou. Quatro gemas pra minha conta vai me ajudar muito depois que eu gostei de cinquenta gemas. E eu vou ter que recuperar. E agora eu vou pra minha casa e vou entrar na experiência. Eu já imaginei que na pizzaria não ia dar pra conseguir jogar. Eu imaginei porque na pizzaria... Eu comprei daquele pet pot, esse aqui ó, que tá aqui. Eu comprei desse porque tem chance de vir aquele lá. Ah, eu esqueci o nome. Eu esqueço de tudo. Vamos dar essa foto daqui. Vou colocar essa foto. E vou tirar uma foto da foto. Ah, não funciona. Tem coisa? Ah, não. Não é do Lego 5, não. Já tô coisando da cabeça. Vamos entrar aqui. Numa experiência. Skid Game. Fazer um vídeo do Skid Game. Hello Kitty House. Deixa eu ver. Batalha Fundo. Não tem parkour, não. Parkour. Tem parkour. Parkour. Acho que eu vou nesse parkour. Eu tenho que ir no parkour. Vai, vai, vai. Vamos ver se eu consigo terminar o parkour, né? Pelo menos. Ou deixa pra fazer um vídeo separado. Vou fazer nesse vídeo porque nesse vídeo não foi muito legal. Não, esse negócio de chão é lá. Esse negócio... Agora eu vou fazer parkour. E esse chão é lá. Foi muito coisa... Ixi. Eu nasci morrendo. Eu vou usar isso. Esqueci a armadura. Porque eu acho que não dá certo jogar com a armadura. Nesses jogos assim. Vai, vai, vai. Vai, vai. Sobe, 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 sobe. Ai. Não. Não tem checkpoint. Sobe, sobe, sobe. Agora eu vou subir assim. Agora eu vou assim com isso. Que eu quero usar isso aqui por alguma coisa. Eu tô gravando esse vídeo por causa desse negócio que eu comprei. Ignora essas mensagens que tá chegando aqui, tá gente? Ignora a minha mãe mandando um vídeo engraçado. Depois eu vou olhar pra ver se tá engraçado mesmo. Meu Deus. Ih. Oxe, o que aconteceu? Acho que no futuro eu vou querer gravar um vídeo. Eu vou fazer um parkour também. No futuro, no futuro. Não se apre... Vem, 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 vem. Ixi. Que consegui coisar o jogo. Eu tô voltando? Por que eu tô voltando? Não. Por que eu tô voltando? Descobri um hack no jogo. Descobri um hack. Uai. Cheguei num lugar totalmente aleatório. Eita, esse negócio aqui é muito roubado. Sério. Onde eu estou? Isso aqui pulando tudo. Mas cheguei... Ganhei. Vou em outro por quê? Foi muito fácil. Vou em outro. Por quê? Foi muito fácil. Deixa eu ver. Outro aqui. Eu só quero em um parkour. Parkour, parkour. Parkour, parkour. Parkour, parkour. Parkour, parkour. Parkour, parkour. Mega parkour. Vou nesse. Vou no mega parkour porque eu quero um parkour bem difícil pra mim fazer. Tanta gente querendo passar o parkour sozinha usando um balão pra passar no parkour. Meu Deus. Gente, no vídeo passado do Pikachu de Rony, a votação estava 67 e alguma coisa. Agora está empatado. 50 e 50. Eu quero ver amanhã. Como é que vai estar. Aí vai ter que depender do YouTube que está empatado. Eu vou juntar todos. Vou fazer uma soma pra ver qual ganhou. Olha, dá pra botar essa roupa, mas eu não vou botar, né? Porque eu sou menino e não posso usar essa roupa. Eita, eu fiz cocô. Eu fiz uma coisa muito ruim. Cocô. Fiz cocô. Gente, eu fiz uma coisa que não deveria fazer. Eu não sabia que esse negócio dava velocidade. Gente, isso é muito legal, Caíza. Fez nada, não gostei. Eita. Esse aqui é difícil, viu? Mas eu vou passar tudo. Esse aqui também. Como é esse? Cheguei aqui. Não tem checkpoint mais. Ah, já posso vir aqui. Aqui tem checkpoint. Agora aqui. Ah, é muito legal fazer isso, gente. Não sei por quê. Se eu gaguejar nesse vídeo é porque eu tenho muita vergonha. Voar, voar. Vou até fazer uma skin voar. Eu vou fazer uma escoasa pra ser voado. Vou fazer um personagem. Voador. Do PKG. O que vocês acham? Vou fazer uma escoasa pra ser voando. Pronto. Agora vamos jogar nesse. Esse aqui é você. Mentira, eu vou voando. E não para. Aqui tem... Não. Eu vou já vir pra cá. Não, não, não. Essas águas eu sei que se eu encostei é um bom, né? É isso aqui eu vou tentar ir na manhã certo. Ah, não consigo. Vou, né? Quando eu quero cuidar certo, ninguém me ajuda. Vai, agora eu vou tentar ir certo. Uai! Porquinho gemas. Eu tenho que ir nisso junto. Uai! Porquinho das gemas me ajuda, me dá sorte. Tem um gato tomando banho de lava. Aleatório. Não do nada, tem. Ah, agora eu vou aqui mesmo. Uai! Ah, não. O que? Entendi, foi. Uai! Essa comida é muito linda. Ah! Achei. O que que é isso? Pra que que serve? Pra que que serve isso? Eu quero... Pra que serve isso? Eu não entendi, foi nada. O que que serve isso? Eu ganhei, foi? Volta não, vem não. Vem, 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 vem. Vou colocar meu balão e vou ganhar. Ganhei, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau, tchau.